Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube no canal Ára de Treino, mais uma vez muito obrigado pela sua participação. E olha que outro assunto importante, foram várias pessoas que enviaram essa questão, vou passar para você agora aqui no mínimo 11 dicas, 11 estratégias para você ganhar muita massa muscular mais rápido que você imagina, não cometer alguns erros que as pessoas cometem, e não é pegar atalho não, mas você vai acelerar o seu processo de ganho de peso, de ganho de massa muscular, hipercalórico barato, liquidificador, alguns shakes, algumas receitas, carboidrato, gordura, proteína, alguns métodos de treino, dicas excelentes aí que vão ajudar muito no seu treino. Primeiro aqui, para começar, para não perder tempo, todo exercício, primeira dica aí, procure fazer de uma maneira lenta o exercício, não pode fazer muito rápido. Quando você faz um exercício em uma velocidade mais lenta, certamente aí você causa um período maior aí de estresse mecânico e metabólico, ou seja, você estressa seu músculo por mais tempo, você fazendo em média 4 segundos cada repetição. Então você tem que levar no mínimo aí 4 segundos cada repetição. Então você vai fazer aqui o supino, cada ida e volta, flexão e extensão dos braços, dos cotovelos, pelo menos 4 segundos cada repetição. Você conhece pessoas lá na academia, estão fazendo rapidamente, você está perdendo tempo, você deixa de aproveitar o exercício, a hora que o músculo começa a se estressar e cansar, você já terminou a série. Então a primeira dica aí, é fazer um exercício em uma cadência, em uma velocidade mais lenta. Segundo, segunda dica aí excelente para acelerar o processo de ganho de massa muscular, é fazer o quê? Quando você começar a sentir a dor, não pare, não pare quando você sentir a dor. Você está fazendo ali o movimento de flexão dos cotovelos, o bíceps, e aí começa a sentir um pouco o braço, o que as pessoas fazem? Param. Para o exercício, não. Claro que dor intensa, não. Mas quando você começa a sentir aquela dor, aquele cansaço, ali que é o ponto que você chegou, ali que é o segredo. Então não pare o exercício naquele momento. Você tem que cansar o seu músculo, cansar o seu corpo, porque o treino é estressante, não em exagero, mas tem que estressar o seu corpo, você tem que terminar o treino com um certo cansaço, porque o treino é catabólico, você vai estressar o seu corpo, e depois que terminar o treino, você vai dormir, tomar água, se alimentar, e nesse período de sono, é o período que você vai reconstruir o seu corpo, e o músculo vai se tornando maior, mais hipertrofiado, ele vai crescendo, vai formando novos núcleos aí no seu músculo, é como se o músculo começasse a ficar mais espesso, e aí o músculo começa a crescer, a hipertrofia muscular. Tudo bem? Então não pare assim que você sentir dor. Terceira dica, mas antes eu vou pedir só para você clicar no curtir. Já clicou? Você já clicou? Você já fez inscrição aqui no canal Há de Treino? Você já fez? Você quer ganhar um presente? A partir de amanhã, eu acho que você quer ganhar um presente, hein? Eu acho que você quer ganhar um presente. Se você quiser ganhar um presente, vamos fazer um teste, uma experiência, ative o sininho, clica aí no sininho de notificações, ative o sininho, depois da inscrição, te garanto que amanhã, amanhã você já vai ganhar um presente aí no seu celular. São mais de 3 mil vídeos, e diariamente tem sempre um vídeo novo aí para te ajudar. Tudo bem? Faça a inscrição e ative o sininho. Terceira dica, treine pelo menos aí 3 vezes por semana e dias alternados. Treinar demais não é bom, você prejudica a sua saúde, sua musculatura, e é bom sempre deixar um dia de descanso. Por exemplo, você treinou na segunda-feira, descanse na terça, porque aí na quarta você vai chegar e vai ter um ótimo treino na academia. Quinta você descansa, e sexta-feira você treina intensamente. Então 3 a 4 sessões por semana, mas sempre deixe um dia de intervalo, que é nesse dia de intervalo, no dia do descanso, que seu músculo vai crescer. Quarta dica aqui, quantas séries, as pessoas perguntam, mas quantas séries eu devo fazer? Quantas séries eu devo fazer para tronco, peitoral, braços? Quantas séries eu devo fazer para as pernas, por semana? Essa deve ser a sua pergunta. O que os estudos mostram? O que a literatura mostram? O que os cientistas, pesquisadores concluíram? E toda semana, vou falar uma informação importante agora, cada semana, 7 dias, a recomendação é que você faça pelo menos 20 séries para tronco e braços, no total. Então você vai somar segunda, quarta e sexta. Por exemplo, 3 sessões que você fez naquela semana. A somatória de séries dos 3 dias de treino tem que chegar a pelo menos 20 séries. Então você vai somar o que você fez de supino, flexão dos cotovelos, peitoral, remada, dorsal, costa, enfim. Você vai somar e certamente o número de séries para membros superiores, tronco e braços, tem que dar pelo menos 20 séries na semana. Quantas séries você faz no total da sua semana? Chegam a 20 séries? Parabéns! E para as pernas? Pelo menos 30 séries. Então você vai somar agachamento, leg press, abdução, adução, todos os exercícios para as pernas. Em uma semana, pelo menos 30 séries. Essas são as recomendações. Com isso, sua musculatura vai crescer mais rápido. Muitas vezes a pessoa não faz esse mínimo, que é o recomendado por semana. Quinta dica para você crescer muito mais rápido, sua musculatura. Proteína. Proteína é essencial, aminoácido. As pessoas querem construir massa muscular e não comem proteína. Quanto de proteína você come por dia? Quantas retenções você faz por dia? Você pula o café da manhã? Já não é um bom começo de dia. Não pule o seu café da manhã. E é essencial proteína. Óvios logo de manhã. Carne moída para quem está acostumado com carne de manhã. Mais proteína no almoço. Um lanche da tarde tem que ter proteína para te dar saciedade. No jantar, mais proteína. Então, proteína é essencial. Como é que você sabe a quantidade de proteína que você deve comer por dia? Você sabe qual é a quantidade? Existe um aplicativo que se chama MyFitnessPal. Você conhece esse aplicativo? MyFitnessPal. É um aplicativo famoso, conhecido, que cada alimento lhe dá os nutrientes, as calorias, as proteínas, carboidrato e gordura de cada alimento. E aí você vai conseguir saber se aquilo que você come todo dia está batendo a quantidade de proteína que você deveria comer. Por exemplo, uma pessoa de 80 quilos, basta você multiplicar por 2. 2 vezes 80, 160 gramas de proteína. Então, uma pessoa de 80 quilos deve consumir 160 gramas de proteína por dia, dividida em pelo menos 5 refeições. Então, você vai ter, em média, 30 gramas de proteína por refeição. Essa é a recomendação. Sem proteína, fica difícil hipertrofiar. Sem proteína, fica difícil ganhar massa muscular. Você tem no filé de frango, carnes magras, alcatra, enfim, omelete, ovos, enfim, e mesmo em peixes que tem gordura, gordura boa. E muitos peixes certamente tem proteína, atum, sardinha. Então, tem várias opções aí de alimentos ricos em proteína. Sexta dica, procure consumir carboidrato 2 horas antes do treino. Vai te dar muito mais energia, motivação, disposição. E depois de 2 horas, nesse intervalo de 2 horas antes do treino, não coma nada. Sua insulina vai estar lá embaixo, no começo do treino. E o GH, que é o hormônio do crescimento, lá em cima. Você precisa ter muito hormônio do crescimento durante o seu treino. Testosterona lá em cima. Como? Não faça nenhuma refeição 2 horas antes do treino. Coma carboidrato 2 horas antes do treino, não coma mais nada. Você vai ver que seu GH, sua testosterona, vão estar lá em cima. Vai te dar muito mais energia e motivação para treinar. A evolução dos pesos, das cargas, vão ser muito mais rápidas, certamente. Porque a insulina vai estar lá embaixo. Você não se alimentou nessas 2 horas antes do treino. E aí vai ter muito hormônio do crescimento, te dando energia, motivação para você superar as suas cargas. Falando nisso, a sétima dica. O suplemento. O suplemento eu gosto de chamar como complemento. Ele vai complementar o seu almoço, o seu jantar, as suas refeições. Claro, se você quer acelerar esse processo, o suplemento vai te auxiliar muito. Eu uso e recomendo. Aliás, depois desse vídeo, você pode acessar na página inicial aqui do nosso canal no YouTube, no Ára de Treino. Na página inicial tem um link com 13 links, na verdade. Procure aqui na página inicial do Ára de Treino. Clique lá na página inicial, vão encontrar 13 links com suplementos baratos, de ótima qualidade. E os meus livros, os meus e-books. Você quer livros sobre métodos de treino? Também tem. Na página inicial aqui no YouTube, no Ára de Treino. Depois que você terminar de assistir esse vídeo, vá aqui no YouTube, na página inicial do nosso canal. Veja lá os links. Você vai ter acesso aos meus livros, aos meus e-books sobre métodos de treino, métodos de hipertrofia, exercícios, como prescrever, como periodizar do iniciante ou avançado. Acesse aqui no YouTube, no Ára de Treino, na página inicial, suplementos que eu uso e recomendo, baratinhos, frete grátis. Muitos deles são de frete grátis, grandes marcas e preço lá embaixo. E eu uso e recomendo, whey protein, creatina e vários outros suplementos multivitamínicos e os meus e-books também. Você vai se surpreender. Então, eu e o suplemento, vai te auxiliar sim em ganhar muito mais massa muscular rapidamente. Oitava dica, gordura boa, gordura saudável. Então, é claro, para você ter testosterona alta, você precisa comer gordura boa. Deixa para a noite, deixa para o seu jantar. Vai te dar saciedade, calorias, só o necessário e você vai dormir muito bem. Abacate de sobremesa, castanha, nozes, amendoim, azeite extra virgem em cima do seu arroz com feijão, em cima do seu filé de frango. Excelente para você ter saúde, hormônios, testosterona. Você precisa ter o quê? Gordura boa, gordura saudável. 20% das calorias da sua dieta todo dia tem que ser gordura boa, gordura saudável. Está curtindo? Já clicou aí no curtir? Já fez inscrição aqui na hora de treino? Estou seguindo aqui sempre um roteiro, conteúdo de qualidade que eu estou sempre produzindo aqui todos os dias para te ajudar. Depois que você terminar de assistir esse vídeo, copie e colhe esse vídeo, dispare para os seus contatos, para as outras redes sociais, certamente para ajudar muitas pessoas a receber toda essa informação de qualidade que diariamente eu estou produzindo aqui para você. Nona dica, álcool. Não exagere no álcool. O álcool prejudica a nossa saúde, prejudica o ganho de massa muscular, desidrata, prejudica aqui o sistema nervoso. Tudo que em excesso não vai fazer bem, o álcool em excesso vai fazer o quê? Diminuir testosterona livre, que é aquela que tem função no nosso corpo. E aí fica difícil você ter saúde, energia, motivação, humor, disposição e certamente vai prejudicar o ganho de massa muscular. Técima dica, calorias. Tem pessoas que querem ganhar peso, tem dificuldade para ganhar peso. Você tem dificuldade para ganhar peso? Escreva nos comentários, ganhar peso. Já produzi vários vídeos aqui no canal Hára de Treino sobre ganhar peso. Você tem dificuldade para ganhar peso? Conhece alguém muito magro, muito magra, que quer ganhar peso? Leve esse vídeo, copie e colhe esse vídeo para essa pessoa, principalmente agora. Por quê? Tem hipercalóricos. Usa o liquidificador. Quem precisa comer mais e não tem vontade para, não tem apetite, não tem fome? Bebida, o alimento líquido. O liquidificador faz um shake, uma vitamina. Qual é a fruta que tem mais calorias? Você sabe? É o coco. Você pode misturar no liquidificador. Outras frutas, por exemplo, um abacate. Pode colocar até um pouquinho de leite ali e fazer lá com claras de ovo, abacate, um leite. E você pode colocar ali um, tipo um clite ali, um de morango, um sabor que você preferir e bate uma vitamina. Olha que interessante. O suco de uva, um copo de suco de uva, que tem mais de 300 calorias. Um copo de suco de laranja pode ter quase 400 calorias. 50 gramas de amendoim tem mais de 400 calorias. Para você que quer ganhar peso com alimentos limpos e alimentos saudáveis. Então você tem a fruta que é o coco, tem a banana, o abacate, a laranja e a uva. Para você que quer calorias e quer ganhar peso. E claro que o carboidrato, juntamente com a proteína, vai te auxiliar no ganho de massa muscular. Olha quanta informação de qualidade você encontra aqui nos vídeos que eu vou produzindo. 3 mil vídeos diariamente aqui para te auxiliar. E olha que interessante, de novo, para você que está até agora aqui nesse vídeo, acesse na nossa página inicial aqui no YouTube, no Área de Treino, os suplementos e os meus livros. Se você quer um e-book fácil para você entender, muito fácil, acesse na página inicial aqui do Área de Treino. Se você tiver dificuldade, escreva nos comentários. Eu quero esse link, eu vou te passar o link que está na página inicial aqui embaixo do Área de Treino. com os meus e-books, métodos de hipertrofia, métodos para ganhar peso, receitas, dicas, exercícios, receitas para ganhar peso, um e-book só sobre receitas fáceis, simples e baratas. Você quer o nosso e-book de receitas para ganhar peso, para ganhar músculo? Porque esse vídeo é para te auxiliar em ganhar peso, ganhar massa muscular, como treinar. E receitas você quer? Você já conhece o nosso e-book de métodos de treino, métodos de receita, dietas e tudo mais? Dietas para ganhar peso? Veja aqui na página inicial, você vai se surpreender. Se você tiver dificuldade, escreva nos comentários. Eu quero esse link para ter direito e acesso aos suplementos, a creatina, a whey, ao e-book de receitas, e-book de receitas aqui do canal Área de Treino, o e-book de hipertrofia e muito mais. Você vai se surpreender. Está na página inicial aqui do canal Área de Treino. São 13 links aí para te auxiliar. E décima primeira dica é o sono. Quem não dorme, fica com dificuldade para ter humor, ansiedade, enfim, fica ansioso, ansiosa, indisposto, indisposto. Então você precisa dormir. Os estudos mostram que quem dorme pouco, menos de 5 horas por noite, tem no mínimo 20% menos de testosterona. Então olha que interessante, quem dorme pouco tem menos testosterona, pelo menos 20% menos. E é claro, tem menos energia, menos disposição para treinar, para viver. Mesmo a pessoa que mora em casa, que trabalha, que não treina, que treina, prejudica a saúde. Então o sono é fundamental para a nossa saúde, para a nossa energia, para a nossa disposição. É o que eu sempre falo, sono é fundamental. Treino de força é fundamental. E água? Água é fundamental para a construção de massa muscular. Qual é a quantidade de água que você toma por dia? Qual é a quantidade? Qual é o recomendado? É muito simples, você deve pegar sempre o seu peso e multiplicar por 30. 30 vezes o seu peso. 30 vezes o peso. Então 80 quilos vezes 30, quase 2 litros e meio de água por dia. Você sabia disso? Pegue sempre o seu peso e multiplique por 30. É a quantidade de água que você deve tomar todos os dias. 30 vezes 80, vai dar 2.400 ml. Ou seja, quase 2 litros e meio de água. Quanto de água você bebe todo dia? Escreva nos comentários. Então água é fundamental. Nosso corpo, quase 70% do nosso corpo é água. O músculo é formado de água. Então é essencial, sim, tomar água para você se recuperar, hidratação. Água ajuda no emagrecimento, água ajuda na queima de gordura, água ajuda na construção de massa muscular. Água é fundamental, que é sono, hidratação e o treino de força para você construir massa muscular. E claro que a alimentação, que eu estou comentando nesse vídeo, é fundamental também. Então procure seguir essas dicas, fazer lentamente, ter um dia de descanso, priorizar proteína, sim. Não se alimentar até 2 horas antes do treino, não exagere no álcool. E claro, deixe gordura boa para o final do dia. Você seguir nessas dicas. Tendo um bom método de treino, certamente com dedicação e disciplina você vai conseguir chegar lá. Qual o método de treino que você faz? Você repete o seu treino sempre? Está fazendo sempre o mesmo treino? É importante você alternar os métodos de treino. Quer conhecer 12 métodos de treino? Você quer conhecer 12 métodos de treino? Eu escrevi um e-book, eu escrevi um e-book sobre 12 métodos de treino. Mais de 40 exercícios. Você quer conhecer esse e-book? O link está aqui na página inicial do canal. De novo, aqui eu estou divulgando, não é todo vídeo que eu falo aqui dos livros, dos e-books, dos suplementos. São poucos vídeos aqui do canal Há de Treino que eu fico aí divulgando os meus livros. Mas nesse vídeo aqui eu fiz questão de estar divulgando para te auxiliar. Várias pessoas nos outros vídeos perguntam, qual o livro que você indica? Qual o método de treino? Quais são os exercícios? Eu escrevi um livro, um e-book. Está na página inicial aqui do canal Há de Treino. Qual creatina você come e do que você usa? Você vai conhecer a creatina, está aí o link. Creatina com preço lá embaixo de grandes marcas. Você vai surpreender. Faça experiência. Eu quero um whey, quero um outro tipo de suplemento, glutamina, multivitamínico. Você usa multivitamínico? É essencial. Zinco é fundamental. Magnésio é fundamental. Não adianta comer carboidrato, gordura e proteína de alimentos saudáveis. Se você não tem zinco e magnésio, você usa multivitamínico? Eu uso. Você quer um multivitamínico? Um polivitamínico aí que certamente vai te auxiliar em ganhar saúde de uma grande empresa, de uma grande marca. Um multivitamínico vale por quatro meses e um preço pequenininho. Você quer conhecer esse multivitamínico? Está na página inicial aqui do canal. Então, essas dicas desse vídeo estão aqui para te ajudar a ganhar massa, a perder gordura, certamente reduzir o percentual de gordura, com saúde, dormindo bem, se alimentando bem, sem passar fome. Zinco e magnésio são essenciais para a nossa saúde, para você dormir bem, para você treinar bem, para a musculatura contrair, relaxar naturalmente, para você formar músculo, precisa de zinco, precisa de magnésio, precisa de multivitamínico. Então, olha que interessante, tem exemplos aí, certamente um ótimo exemplo de multivitamínico na página inicial do nosso canal. Enfim, eu coloquei essas 11 dicas e muito mais do que eu falei nesse vídeo para te auxiliar a ganhar massa muscular, a ganhar vida, a ganhar saúde, reduzindo o percentual de gordura. Exemplos aí de hipercalóricos, de shakes, tudo simples, fácil e barato. Quer mais receitas? Acesse e adquire o nosso guia, o nosso e-book com mais de 500, mais de 500 receitas aí que vão te auxiliar a ganhar peso, certamente de músculo, reduzindo o percentual de gordura. É aquilo que eu sempre falo, invista na sua saúde, cuide bem do seu corpo, você ainda mora nele. Meu nome é Newton Nunes, um grande abraço e até, você já sabe, o próximo vídeo.